Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Ark, Ark Aberration, e a gente tem, a gente está numa jornada, e a jornada é a seguinte, nós precisamos, eita, escutei aqui uma voz, o que que houve aqui? O espinossauro aqui que deu uma cafugada aqui, o que que aconteceu gente? Não, mas é o seguinte que a gente vai fazer, a gente tem 3 missões importantes, primeira, primeiro não, sem ordem, nós queremos capturar a cobra, nós queremos engravidar da Reaper Queen, para fazer o bebê Reaper Queen, o DJ vai engravidar, você também, você também, não é fácil, um só vai engravidar da Reaper Queen, é só um que engravida? 5 pessoas, é, tudo bem, e aí, pode ser, não tem problema, e vamos, é, pegar aquele caranguejo desgraçado, só que aí, para lutar, a gente precisa lutar com a Reaper Queen, não é isso? Uhum, então a gente precisa ficar tunado, e o bicho mais forte do servidor, é o nosso querido, é, Rock Drake, então nós queremos, armar o Rock Drake, e aí o Rock Drake a gente faz aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, nós temos aqui, ó, a gente tem a roupa do Rock Drake de tecnológica, e aí ele vai ficar o bicho, o bicho, então a gente vai atrás de tecnologia, e para isso a gente precisa de Pérola Negra, e para Pérola Negra a gente precisa pular nas profundezas do Rio Rosa, não é isso? Isso, então vamos lá, né, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, se está tudo bonitinho, Vê se é uma armadura, se está sempre, ah, até o que eu acabei de fazer, eu acabei de fazer, está com tranquilidade, é, Ah, eu tinha falado que eu acho que esse é um programa interessante, hein, Ah, quando a gente estava falando, DJ, está vendo? É que, Sam, diferente do chat, você não dá a cara errada, entendeu? Ah, agora que, agora que percebeu, galera, aqui, então você, que derrota, cara, Ó, então peraí, peraí, deixa eu botar minha roupa, minha roupa, porque a gente vai ter, a gente vai lá pegar, a gente precisa de muitas Pérolas Negras, para fazer, né, as paradas de tecnologia, E para isso a gente precisa, né, é, ir lá para o, para as profundezas, tá? Então, gente, Então, é, eles estão falando que lá perto do, da entrada do azul, tem aquele trilobite aí, Mas trilobite não vai dar o suficiente para a gente fazer o... O que é trilobite? Trilobite aqui parece que bichinho, andando no chão, uma raia pequena, Ah, tá, e ele, e ele cospe, mas... Podemos pegar os dragões e dar uma volta, só para ver. Não, nada de dragão, nada de dragão, eu dei o dragão aqui. Não, aqui do, e aqui do lado, Jota, não, não vamos, vamos lá na, na, no gás, no gás, do lado do gás. Charizard, Mas a gente precisa, não é só teleportar, o gás já não tá tudo marcado. Tá, quer ir lá, batendo, vamos que vamos. Eu vou pegar meu cachorro, cara, tu vai... Eu vou pegar também. Cadê a água, ô? Aqui é o barril de serviço. Ah, detalhe, deixa eu mostrar para vocês aqui, né, o nosso querido, nossa plantação, moleque, essa plantação tá show. Já tá, já tá aí, ó, já tem milho, laranja, tá bonito. Já tá vendo alguma coisa? Já tem limão aí, rapaz. Ó, aqui já tem, já tem as... Já tem milho, dá para fazer o bolo, hein? Não, esse aí a gente deixa para depois. Aí, citronal é o limão. Beleza, já temos, o nosso estudo foi um sucesso absoluto, né? Cara, eu vi esse cano aqui, fiquei procurando o motor aí da água, hein? Cara, como é que eu faço para acender o... Eu vou pegar o churuminho. Como é que eu faço para acender o churuminho quando ele vai nas minhas costas? Não, olha para ele primeiro. Ah, tem que... Liga ele. Para ele depois, aí. Como é que eu jogo ele no chão? Duas vezes F. Tá, aí eu tenho que... Mas o negócio é acender quando estiver lá, né? É, mas a gente não vai descer. Ah, tu vai descer. Ah, tu vai descer. A gente não vai descer, meu Deus? Tem que pegar a pérola negra? Tá bom. Eu não entendi essa. Aqui no Rio Azul aí, para ver se é mesmo o que tem lá. Bom, vamos que vamos. Vamos, vamos. Aqui tem coragem. Vamos para o negócio rosa. Vamos para o negócio rosa. Então a gente leva o cachorro ou não? Tem que levar, senão vai ter aqueles bichos chados lá, o mini demônio. Aí, cara. Pode acender. Acendeu? Calma aí. Acendeu? Calma aí, não. Como é que acende ele? Tem que apertar o quê? Vou ler para ele e botar in off. Aí, on. Tá ali. Turn on, ó. Uit. Pronto. Fica todo doriçado, né? Tá, vamos embora. Teleporta. Teleporta aí, senão vai. Deus nos ajude. Calma, cara. Relaxa. Relaxa. Onde que era mesmo mais perto para... Amarelo, não? Tá, amarelo. Que é lá na profundeza máxima o bagulho. Você está sem capacete, hein, senão? Está sem capacete. Yeah. Yeah. O que foi? Cadê o capacete? Meu Deus. Aí, rapaz. Tomando dano aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é... O negócio é para profundeza aí mesmo, cara. Profundeza mesmo. Olha, eu estou vendo ali a água. É aqui mesmo. Falaram que tem pérola negra nas profundezas aqui. Eu estou tomando dano por quê? Um, um, um. Eu estou... Bom. Moleque, mas é muito lá embaixo. Tipo, insano. Vai, vai, vai. Ai, não, não, não. Peraí. Tá, eu estou... Eu estou na... Eu estou na profundeza. Sass, está aí? É. Era para sair aqui, né? Ih, o Shurumi morreu. Morreu? Entrou na água e morreu. O estante. Ih, rapaz. Não, mas... Mas eu não estou tomando nada, não. Aqui, aqui, aqui. Achou? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, fora. Aqui, fora, aqui, fora. Só vem. Ah, mas... Ah, velho. Velho. Onde é que você está, Sam? Estou aqui fora. Estou aqui fora. Dá TP em mim. Dá TP em mim. Dá TP em mim. Como é que eu dou TP em você? Vou usar o controle e procura a Sam. Lá no final, tu deve achar o Sam. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu estou de Rock Drake louco aqui. Peraí. Cara, aqui tem Obsidian também, velho. Uh, delícia, hein? Cheio. Ah, cara. Nossa, seu desgraço. Você não deu para mim o... Você não fez o controle. Tu tá onde? Tu tá onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não! Queimou? Morreu por quê? A água me matou. Ah, então sua armadura foi para o saco. Ah, cara. Puxa, puxa sua armadura aí. Mas não era para sobreviver, cara. Era para sobreviver. Eu morri na água. A água quebrou tudo. A sua armadura não quebrou? Certeza? Quebrou, quebrou. Não, então. Por causa que tu morreu. Não, cara. Mas eu não tomei de onde ninguém. A água destruiu minha armadura e eu morri. Meu Deus, quase morri. Mas, Sam, faz um teleporte aí, pô. É. Não, tu fez o teleporte lá? Não, não fiz, cara. É só descer direto? Para quê? Do verde, do vermelho, do... Como que chama? Preciso consertar. Do amarelo, tem que ser direto. Fabricator? Vou fazer o controle remoto aí para você. Faz o controle remoto que eu vou reparando. Ué? Não. Cara, estava lá no chão. Não precisava mergulhar. É, mas a pérola negra não fica na água, gente. Aqui não está. Aqui não está. Polímero. Pera aí. Controle remoto. Deixe ele sem telefone. Controle remoto, cimento. Outra coisa. Eu vi que para fazer umas paradas vai precisar de muito gás também. Gás a gente tem um monte, né? Não, só está entendendo muito o que é. E muito. Ele não tem muito gás, ó. Cadê o... Cadê o... Ah, temos isso aqui. Cimento. E mais o quê? Pronto. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Tu pegou... Tu pegou... Pegou o quê lá, de bom? Peguei as pérolas aqui, ó. Vou botar tudo aqui, ó. Bota aí, bota aí, bota aí. Está tudo aí, ó. 4 mil, rapaz. Eita, porra! Não, mas vamos lá de novo pegar mais. E o... E o obsidian? Obsidian tinha do lado, mas não quis pegar porque veio um... Dragon aí me enchendo o saco. Porque na hora que eu joguei o cachorrinho no chão para ele não morrer na água... Eu preciso pegar mais um cachorro. Será que tem? Não tem. Vou tomar um rapidão. Cadê esse controle? Cadê esse controle? Eita, o que aconteceu? O que aconteceu? Ô, Sam, tu caiu duro! Você está dormindo, Sam. Acorda, Sam. Ô, Sam. Acorda aí, cara. Acorda aí. Time out, cara. Toma aí, time out? O que é o que é, Sam? Tu tomou time out? Time out, rapaz. Por quê? Sei lá. Vamos ver. Acorda, Sam. Acorda aí, cara. Acorda aí. Caraca, mané. Desmaí. Então, como é que eu faço para domar o cachorro? É o que que eu dobrei? Só bota carne no zero. Carne? Uhum. Deixa eu pegar carne com alguém aqui. Deixa eu ver se do Flex tem carne. Não tem. Deixa eu ver aqui. O Pinho. Pinho tem carne. Tá. Tá, aí eu tenho que achar, né? Enquanto o Sam volta, eu vou procurar aqui um... Um Pokémon. Aí, achei. Aí, eu chego perto e faço o quê? Só olhar para ele e dar comida para ele. Ah, encheu 30%. É, eu tô com sono. Mas tem que ficar dando comida até a do mar. Uhum. Bom... Fiquei com sono aí, rapaz. É, dormiu aí. Pô, ele não ficou com forma rápido, não, mané? Podia levar o Prime, né, cara? Carne Prime... Ah, não sabia aqui. Não sabia. Tá, eu já fiz 62%. É tão bonitinho o Pug, cara. É uma gracinha. Vou deixar um... Bullbog. Reserva aqui. Bom, tá aqui o seu negócio. Ah, cara, 93%? Sacanagem disso, hein? Deve ser nível alto, não é? Não, 48%. É, mais ou menos. É. Pronto. Beleza. O nome dele vai ser... É... Ah... Pingado. Muito bem. Vem, pingado. Vambora. Tá, o que você... Ah, o meu teleporte. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Tá, mas cadê meu? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Ah, panela de pressão aí? É, bota... Ah, olha o que tem dentro. Gasolina, chintobério e narcótico. Aí, tu bota a Lightfire. Espera um pouquinho. Magical Brew? O que que é isso? Vai ser que quando tu começa a perder vida, toma uma garrafinha e tchum... E vai enchendo a vida. Achou. Peguei aqui, então. Peguei, peguei. Vou deixar fazendo aqui. E onde é que tá o meu... O meu negócio? Aqui, ó. Proga fora aí, cara. Pronto. Eu não quero cair... Cair dormindo lá embaixo, cara. O que é isso que acontece de novo comigo? É, realmente. Tá bom. Vamos, então? É... Tô com um pouco de metal aqui. Tô com a preocupação e vambora. Ah, tu tá onde? Tá atrás? Tu aqui. Como é que eu tenho que... Eu tenho que acender o... Eu tenho que acender o meu. Pera aí. É porque assim que eu joguei ele fora, cara, vieram aqueles malucos aí me atacar. Botou ele no chão e eles chegaram lá igual doidos. Beleza, vai. Amarelo. Vamos para o amarelo. Seguinte. Ah. É aqui, ó. Desse lado da água, aqui, ó. Eu acho que... É o quê? É logo aqui embaixo. É perto desse esqueleto gigante aí? Isso. Vai no shift. Depois larga um pouquinho, senão vai quebrar a cara lá embaixo. Cara, tem um esqueleto giant aqui. Meu Deus. Ah, eu tô quase aí mais ou menos onde não tá. Desci, desci, desci. Ai, merda, tem um rock trick aqui, tem um rock trick aqui. Calma aí. Dá, dá. Manda ele dormir, cara. Já dormiu. Tem mais um, tem mais um chegando. Ele tá putaço, hein. Deita aí. Sai, fora, Manu. Tá, é... Mas tava por aqui, tava por aqui as perolas que eu peguei, cara. Vamos ver se tem mais. Aqui é obsidinho, ó. Ó, ó, ó. Aqui, ó, perolas. Aqui, aqui. Cadê, cadê, cadê? Olha só que alegria. Tem que tirar a mão, né? Uhum. Que beleza, hein. Tem dois lá também, pelo que eu tô vendo, hein. Mas tem dois ou três Drake aí. Como que dá... Não, o problema não é o Drake. O problema é... Travessar? É, e não morrer. Nossa, tem uns quatro ali, velho. Que isso? Não, isso aqui é metal, não é obsidion, não. Obsidion é qual? É, essa aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar muito obsidion, que é pesado, hein. Isso aqui é obsidion? Uhum. Ah, é? Cara, acho que a gente tem que pegar um pouco de altura. Ah, não temos aquele... Ó. Deixa eu ver. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ih, mas eu... Ah, mas eu não tô com aquela porcaria lá. Ih, tem mais aqui, Sam. Sam, vem aqui. Aonde? Vem aqui, ó. Tem vários Black Pearl aqui. Deixa eu... Ah, tá. Então, não precisa. Nossa, eu botei pra dormir bonito isso aqui. Long shot. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem, tem, eu tô vendo. Vou dar um tiro nele aqui. Vou dar, tu. Deitou? Acertei. Vamos lá. Mais obsidion. Não, tem muita Black Pearl. Nossa, tem muita, cara. Vambora, cata tudo. Carola negras, mil. Vou pegar um pouco de obsidion. Vai que... É, não. A gente vai precisar também, com certeza. Pelo menos essa missão aqui não tá tão zoada. A gente tá conseguindo fazer as paradas. Escutem um barulho bizarro por aí. Eita. Tem uma coisa arrancando. Escutem um barulho bizarro aqui também. É, pra cá não parece que tem mais não. É. É ele mesmo, cara. É, na areia. Ih, rapaz, apareceu outro Rock Drake. E tem mais dor do Rock Drake aqui, cacete. Acordaram, acordaram, acordaram os vagabundos. Já? Já? Já. Eles têm potencial pra acordar. Como? Vou deitar mais um aqui. Esse aqui pra deitar e não acordar. É aquele maluco lá em cima. E aí, amigão? E aí, amigão? Vamos nanar? Dormir bonito? Tem outra ali? Cacete. Podemos subir amarelão e descer de volta pra lá. O que tu acha? Calma aí que tem... Cara, mas eu tô achando meio esquisito esse negócio. Eu tô achando muito esquisito. Eu acho que a gente pode... Olha aquele lado aqui. Cara, é muito Drake. Muito Drake lá. É, eu peguei mais... 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 Black Pearl aqui. Calma aí. Acordou! Que isso? Cara, eu tô acordando muito rápido, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Qual o nível dele, cara? Esse aqui. Cara. Tá acordando rápido. Nossa! Nossa! O que que foi? Tá, ó. Tem mil e trezentos torpor. A gente já tá em novecentos, novecentos e pouco. Aqui tem óleo. Aqui tem óleo, hein, ô, Sam. Tá onde? Tem que ser de óleo, não? Ah, não tô te vendo. Não, não precisamos. Ah, eu tô vendo aqui. Óleo não é bom pegar, não, né? Vamos pegar. É melhor do que ir lá naquele inferno. O que que é esse negócio, tipo, óleo vermelho, amarelo, em cima da nossa capacete? Não sei. Tá com a luz, é isso? O DJ, os meus dardos tão acabando já e acho que melhor a gente ir embora. Volta mais tarde quando eu respawnar, cara. Eu tenho vinte... Mas você pegou quantos aí? Eu tô com duas mil e duzentos. Nossa, é muita coisa, rapaz. Eu tô com quatro mil aqui. É muita coisa. Já temos quatro mil em casa. Cara, eu acho que a gente devia pegar mais obsidian. A gente bota... Ai, ai, quebrou minha armadura. Tô vazando, tô vazando. Tá, vai, vaza, vaza. Vaza que eu vou vazar também. Bom, uma missão que não deu errado. Pelo menos. Conseguimos pegar... Não foi com a errada, né? Não foi com a errada, ninguém... Quer dizer, eu morri na água aquela vez lá, mas... Conseguimos pegar... Espera aí, bota tudo no Fabricator. Bota tudo no Fabricator. Muito bem. Tem minha armadura aqui, ó. Fica pelado por dois segundos. Meu Deus. Calma aí. Tirou o capacete pra nem enxergar melhor? Agora o Fabricator tá como? Tunado. Tirou a roupa toda? Ficou que tá querendo... Tá tentando seduzir, só? Seduzir? Você foi primeiro a tirar a roupa hoje, né, cara? Não, não, não. Aí, mas não foi culpa minha. Foi um acidente. Vem rolar. Cara, o que que houve com as nossas fornalhas? Eu tirei as botelhadas aqui, ó. Pra colocar aquela porta ali. Pô, mas tá sem madeira. Mas nem tem metal ali, cara. Eu acabei de botar. Ah, tá. Deixa eu ver. O que que tá faltando pra fazer... Pra arrumar minha armadura? Tá faltando fibra aqui. Ó, nós temos polímero muito. Nós temos... É... Olha agora. Consegui dar o cachorrinho pra ele carregar, cara. Nós temos quase 10 mil pérolas negras. Então, vamos dar uma olhada no que a gente precisa pra fazer as tecnologias. O que que é a primeira coisa que a gente tem que fazer de tech? Tech é aquele negócio que tá... O único que aparece aí. Não, tem milhões aparecendo pra mim aqui. A gente pode fazer tech... Não, do fabricator. Ah, não. Fabricator. A gente pode fazer tech do outro lado. Não aí, tipo, vamos fazer tech na parte principal da casa. Precisamos primeiro fazer elementos. Ah, precisa desse tech replicator. É o primeiro. Isso. Pra isso, precisa de elementos. Elemento. Vamos lá. Elemento ou tu faz na mão? Elemente. Cimento, cristal, eletrônicos e metal ingot. Beleza. O que é esse Elemente Catalyser? Onde que tá o Elemente Catalyser? Ah, escreve Elemente que vai aparecer aí. Elemente Catalyser. Na minha mão? Aham. E aí a gente faz a máquina. É, vamos fazer... Então, tem que pegar. Eu vou pegar os troços aqui pra fazer Elemente, então. Mas aí. É, mas eu vou deixar esse próximo episódio. Já foram mais de 20 minutos aqui. No próximo a gente começa construindo as paradas de tech. E aí, eu vou pegar os troços aqui. E aí, eu vou pegar os troços aqui. E aí, eu vou pegar os troços aqui.